Novo presidente, senador Luiz Henrique da Silveira e caros colegas, os temas são diversos nesta casa. Mesmo hoje à tarde e ainda há pouco, o senador Luiz Henrique traça sobre a necessidade de nós termos mais tempo para planejarmos o Brasil, para não estarmos a todo instante, a cada ano, já pensando em eleições. Saímos de uma, já se fala nas próximas do ano que vem e a gente fica meditando sobre isso, discutindo coligações dessa forma, daquela e praticamente não sobra tempo para pensar numa coisa duradoura, para pensar no trabalho, para pensar nas coisas mais perenes, para ter alguma coisa mais clara, de oferecer mais segurança até para os que investem, os que planejam, os que se estabelecem que não tenha tantas alterações no meio do caminho. As regras do jogo têm que ser mais perenes, como se diz. E eu venho nesta tarde meditar um pouco sobre a insegurança, sobre as transformações da carga tributária, sobre as alterações que existem e as empresas, muitas vezes se queixam de que gasta-se muito em administrar essa volúpia, essa carga de legislações. Eu tenho analisado muitas dessas consultorias, tem-nos dito de que, além da carga, até ela não é tão enorme, o que mais prejudica. Mas para administrar alterações em função das medidas provisórias, que a todo instante aqui chegam, altera nisto, altera naquilo. Hoje é dessa forma que se recolhe e amanhã já é outra. E as empresas se perdem aí para ter essa organização, elas gastam um terço, mais ou menos, só na organização do trabalho burocrático. Então, desburocratizar. Essa é a grande luta. Desburocratizar a carga, a legislação, os gastos que se tem para manter as coisas mais flexíveis, mais duradouras, mais normais. E é por isso que eu venho a dizer que todos que passam por um grave trauma sabem que é difícil esquecê-lo e o cuidado dispensado para que o fato causador não se repita. Acredito que é esse sentimento que o brasileiro vivencia quando se fala em volta de inflação. Tão longo e duro foi o período em que fomos assolados por esse mal. Diante do quadro, não se deve poupar esforço para garantir que esse fantasma não nos assombre novamente. Nos últimos anos, a principal ferramenta de combate à inflação tem sido o controle da taxa básica de juros feito pelo Banco Central. Esse remédio, contudo, tem efeitos colaterais danosos e deve ser administrado com parcimônia. Quando os juros se elevam, há um freio geral em toda a cadeia da atividade econômica. O investimento produtivo cai e o consumo igualmente sofre redução. Com o desempenho do PIB em 2012 na casa dos 0,9, uma desaceleração forçada pela elevação dos juros não é nada desejável, sem dúvida alguma. Não é nada desejável, eu repito. Então, essa preocupação é consistente. E hoje, um dos únicos mecanismos do governo que tem é através da taxa selic para controlar a inflação. E nós precisamos encontrar outros meios também para que haja condições de avançarmos. O empresário Benjamin Straibrux, primeiro vice-presidente da Fiesp, expôs em artigo publicado à Folha de São Paulo sua preocupação com a eventual elevação dos juros e apontou o caminho que temos defendido constantemente nessa tribuna. Elevação da produção através da redução de impostos e do investimento consistente em infraestrutura. Na visão do empresário, que compartilhamos, se a inflação é uma desproporção entre oferta e demanda, não podemos perseguir o caminho da redução da demanda, mas sim no estímulo à elevação da oferta de bens e serviços, que traz como resultado o crescimento da economia. A redução da carga tributária brasileira e investimentos sólidos na infraestrutura são condições sínico ou não. Precisamos reconhecer, e não há dúvida, de que o governo do Federal tem tomado algumas providências nesse setor ou naquele, em diversos itens da economia, sem dúvida alguma. Há algumas posições tomadas. Agora, as reduções e desonerações no setor produtivo ainda têm se mostrado modestas. Além de se restringirem a ações pontuais em setores específicos, seguimos carentes de um projeto mais amplo de reforma tributária, que inclui em seu bojo, além de uma substantiva diminuição da carga, a simplificação da paquidérmica burocracia e uma distribuição mais republicana da arrecadação. Nossa carga tributária, que hoje consome cerca de 35% do PIB, é a segunda mais alta de toda a América Latina. Perde apenas para a Argentina. Exaure nossa agilidade e competitividade interna e externamente. A infraestrutura deficiente atua na outra ponta, elevando a níveis quase suportáveis o custo do Brasil. Se, de um lado, então, a carga tributária e, para administrá-la, essa mesma carga, as empresas dependem de uma estrutura sofisticada e elas se queixam do custo alto para administrar essa legislação, que altera a todo instante. Uma hora é desse produto, uma hora é naquele setor, uma hora é nesse e por medidas provisórias. Isso tem que ter um acompanhamento extraordinário e elas não têm, essas empresas, como delimitar, como simplificar, como dizer, olha, neste ano nós temos um segmento e vai ser dessa forma. Vamos fazer a programação e não há problema. E não é isso que acontece. A todo instante altera nesta ou naquele setor, ou este produto altera, ou naquele retira. E aí tem que ter um acompanhamento e uma estrutura extraordinária poder acompanhar. E aí essa burocracia da legislação torna-se cara, penosa, sem dúvida alguma, e é transferido no custo da produção também. A infraestrutura, por outro lado, deficiente atua na outra ponta, elevando a níveis quase suportáveis o custo do Brasil. A logística de transporte é exemplo clássico e temos insistido nesse tema. Os jornais exclamam uma alarmante realidade que corrobora nessa tese. O custo de transporte da safra de grão sofre aumento, senador Luiz Henrique, de 70% e consome parte significativa do lucro dos produtores. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o custo para escoar uma tonelada de produção agrícola no município de Campo Verde ao terminal ferroviário de Itacoari passou de R$ 80 para R$ 135 a tonelada, uma elevação de 68%. Em reportagem publicada já no Globo, especialistas dão conto de que o peso do frete pode chegar a 40% do custo da produção, no caso da soja. E, quando trata-se do milho, esse percentual compromete 54% de seu valor. Veja bem como é que é, presidente Luiz Henrique. Agora, imaginem a situação do pequeno criador de suínos ou aves do oeste do nosso Estado, ou do Rio Grande do Sul, pode ser, pegar, que precisa arcar com custos e frete para trazer esses insumos do centro-oeste brasileiro, além de suas próprias despesas para escoamento da produção até os portos mais próximos. Quer dizer, trazer a matéria-prima, transformar isso em valores agregados, em carnes, por exemplo, trazer os grãos, e de lá depois para levar os portos para sair para o mundo. Esses custos são uma coisa extraordinária. Nós aproximamos da completa inviabilidade de produção, retirando do mercado milhares de famílias que dependem exclusivamente dessas atividades. Enquanto tivermos uma rede, aí vem, uma rede ferroviária, abrangente, conectando as principais cadeias produtivas do país, sejam elas agropecuárias ou industriais. Com nossos portos e aeroportos, não teremos condições mínimas de competição e crescimento. Volto a dizer, reconheço que os esforços feitos pelo governo federal indicam a consciência de que essa é a rota a ser percorrida. Mas é preciso mais amplitude, ousadia e, acima de tudo, efetividade. Santa Catarina, por exemplo, não tem sido contemplada a contento. As obras rodoviárias já avançam a passos lentos e os projetos ferroviários são praticamente inexistentes. Fala-se muito, fala-se, reúne reuniões e mais isso, audiências públicas, mas a coisa não vai, demora. As pessoas envelhecem e não esperam quando não conseguem enxergar acontecer. E aí, relegar a segundo plano as necessidades de um Estado com alta produtividade, perfil exportador e forte arrecadador de tributos é um erro estratégico que não pode ser cometido por uma nação que persegue o crescimento econômico. Com redução da carga de impostos e incremento da infraestrutura, aliados à melhoria do gasto público, tenho plena convicção de que estaremos solidificando os alicerces do desenvolvimento nacional de médio e longo prazo. Eu acho que esse é o caminho. Chamar o setor produtivo, eu acho que o Brasil tinha que chamar para esses projetos de infraestrutura, de ferrovias, de portos, chamar fundos internacionais de previdência, que eles tenham custo-benefício, tenham participação. Eu acho que é uma das alternativas. Regras claras dos jogos, tem que jogar com regras claras e duradouras. Como as eleições que não podem se repetir a cada 24 meses, nós tivermos caminhos claros, decididos, esses investimentos internacionais de fundos de previdência, eles vêm participar. Se o negócio é duradouro, senador Vital do Reco, se é duradoura a mensagem que isso aí dá para investir, ela não se altera a cada pouco tempo, o pessoal tem, porque esses fundos de previdência, e eles têm expectativa que o rendimento é melhor do que se é aplicado aí a 1% ao ano, ou 2%, ou 3%, nesses países desenvolvidos no mundo. E se chegar aqui no Brasil as regras são claras, vem investir. Vem investir. E nós vamos levar para o oeste catarinense até o gás que vem da Bolívia-Brasil, para que as indústrias que lá existem possam continuar, levar os estados de ferro e as intermodais de lá para os nossos portos do Atlântico. E isso, há condições para isso, claro, porque tem que perseguir esses caminhos. E por isso que eu trago isso com muita alegria, com muita vontade hoje à tarde aqui no Senado, sob a presidência de um catarinense, o senador Luiz Henrique, e não podia encerrar sem antes ouvir a nossa paraíba na palavra do senador Vital do Reco. Pois não. Senador Cacildo, Santa Catarina nos premia hoje com duas reflexões importantes. A primeira, na pessoa deste colega senador, homem público de referência não apenas para nós do PMDB, mas para o Brasil, não apenas para a bela Santa Catarina, mas para o país inteiro, o senador Luiz Henrique, quando traz no seu pronunciamento uma exortação ao Senado, ao Congresso Nacional, um apelo para que esta Casa se mobilize no sentido de evitar esse sufoco, essa asfixia eleitoral que contamina o país a cada dois anos. Para o senhor ter ideia, eu faço política desde que deixei a Universidade de Medicina e a Faculdade de Direito. E nos últimos 25 anos, eu já disputei três eleições ininterruptas no Parlamento, de vereador em Campina Grande a senador da República pelo Estado da Paraíba. A cada dois anos, há um processo eleitoral nas nossas vidas, na vida do cidadão brasileiro. E o senador Luiz Henrique foi, novamente, e a cada sua fala eu presto muita atenção, até porque nós, mais jovens, temos que aprender com essas figuras que têm um compromisso muito grande com a nação, mostrando o prejuízo enorme, prejuízo financeiro, orçamentário, mas aquele prejuízo que não estão contabilizados nos números, que é o imobilismo da nação. O imobilismo da nação que, em um período pré-convencional até o período pós-eleitoral, até a posse dos novos eleitos, fica o Brasil com uma agenda absolutamente omissa, inepta. E a cada dois anos acontece isso, ora nos pleitos municipais, ora nos pleitos estaduais ou federativos a nível nacional. E é necessário que nós temos a coragem, a coragem, acho que essa deve ser a expressão correta, de encarar esse problema e avançar com uma solução em que a Casa possa, no voto, tomar uma decisão, como quer um calendário eleitoral para o Brasil, tanto a Câmara quanto o Senado. E V. Exª nos traz, também por Santa Catarina, uma reflexão importante sobre o setor produtivo nacional. Nós estamos passando por uma fase delicadíssima, delicadíssima, em que precisamos de remédios novos, eficazes e competentes para que a economia possa destravar e os arranjos produtivos, elementos estimuladores dessa economia possam acontecer no Brasil. E uma das expressões que eu vi com muita sapiência da palavra de V. Exª foi confiabilidade. O Brasil precisa ter, dos organismos internacionais, dos fundos e do capital estrangeiro, confiança nas nossas regras, confiança no aporte dos recursos, para com garantias claras esses recursos possam vir e facilitar o processo. Nós estamos atrasados na nossa infraestrutura logística, o senhor colocou aí as obras em Santa Catarina, precisam ser retomadas. Eu acredito muito no compromisso da Presidente da República, acredito muito no seu descortinho com relação a esse tema. Se as respostas a essas medicações que foram dadas durante esses últimos dois anos, com diversos marcos regulatórios importantes ainda não aconteceram, eu espero que já a partir do mês de janeiro, quando os primeiros sinais de recuperação econômica parecem acontecer nos números, eles possam vir com os elementos que V. Exª também delineou no seu pronunciamento. Saúdo a palavra de V. Exª, tão perspicaz, tão competente, como é o mandato que V. Exª tão bem representa ao seu povo. Eu recolho com muita alegria a parte de V. Exª, do Vitor do Rico. Veja bem, e não esquece, inclusive, da universidade, no campo da medicina e mesmo direitos. E na medicina, os medicamentos necessários, os remédios para podermos fazer com que o país, é isso. E, na verdade, é isso. E até o pronunciamento senador Luiz Henrique, com o nosso, ele e V. Exª entendeu bem. Fecho com chaves extraordinárias. Porque se nós tivermos mais estabilidade, mais só pensar no Brasil, oferecer a confiança, os caminhos traçados, mas como tem eleições de 24 meses, cada 24 meses, aí sai de uma e entra para a outra, só se fala nisso, e aí quem está de fora, mas quais são as regras claras, definidas? Isso é que nós precisamos, para oferecer confiança, para oferecer segurança nos investimentos e ter durabilidade. Eu encerro por aí essa análise, agradecendo a parte do V. Exª e cumprimentando mais uma vez o senador Luiz Henrique, que tem a honra de presidir essa sessão na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado.